Olá, galera do Histórias de Cego! Agradecendo as pessoas que estão curtindo, divulgando o canal. Hoje nós estamos com uma série nova que se chama Histórias de Cego na Copa de 2018. Não, 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 não! Não desliga, não, que não é sobre futebol, não. A gente vai pra Rússia visitar a Rússia de um modo diferente. Até porque a gente não vai visitar. A Rússia vem até a gente. E aqui estou com essas convidadas. Não, não foi você que bebeu vodka demais. São duas mesmo. Duas catedrais de São Basílio. Posso tocar? E é bom que eu não posso tocar, né? Eu gosto. Cego enxerga com as mãos. Uma imagem vale mais que mil palavras também pra mim. A Rússia é um país situado parte na Europa, parte na Ásia, que tem aproximadamente duas vezes o tamanho do Brasil e cerca de 140 milhões de habitantes, que é menos que o Brasil. E a Rússia, todos sabem, vai sediar a Copa do Mundo, que começa em junho. E cada mês agora nós vamos fazer um vídeo sobre a Rússia, a sua história, a sua cultura e histórias de cego na Copa 2018, que é o mundo na ponta dos dedos com uma grife. E hoje estamos em parceria com o Mundo Afora Souvenirs, site que você encontra todas as miniaturas, umas geladeiras e demais souvenirs daquela viagem que você fez e daquela viagem que você não fez. E hoje nós vamos começar falando de Moscou. Moscou, a capital da Rússia, a maior cidade da Europa interna de população. E vamos nos transportar à Praça Vermelha. Finge que aqui é a Praça Vermelha. Aqui, na verdade, é o ouvido da minha mesa. E vocês vão encontrar na Praça Vermelha uma Catedral de São Basílio. Eu botei duas aqui porque elas são diferentes, porque eu gosto de tocar. Então, já que eu tenho duas mãos, duas miniaturas. A Catedral de São Basílio é o monumento mais conhecido de Moscou. Fica na parte sudeste da Praça Vermelha, do lado do Kremlin, famoso internacionalmente. O conjunto da Praça Vermelha é patrimônio histórico da humanidade, desde a década de 1990, pela Unesco. E o motivo, a gente pode entender facilmente a importância histórica e arquitetônica dessas duas belezas que são as torres da Catedral de São Basílio. A história dessa catedral remete ao século XVI, ano de 1555. Kizar Ivan, o Terrível, conquistou uma cidade chamada Kazan, que pertenceu aos Tártaros. Na época, a Rússia não tinha nem perto do tamanho que tem hoje. E, para comemorar esta grande conquista militar, ele construiu capelas. Essas aqui, ó. Cada torrezinha dessa, espero que esteja para filmar sem minha mão chegar em cima, está em cima de uma capela. Cada capela foi construída no dia, em homenagem a um santo, do dia em que o Ivan conseguiu a vitória nas batalhas. São, ao todo, nove capelas. Uma, duas, três, perdi a conta, quatro, cinco, cinco, enfim, dá nove. Umas menores, outras maiores. Seria, inicialmente, igrejas separadas, mas depois foi construída a Torre do Relógio, essa aqui, grandona. Ela unificou todas as outras torres e a catedral passou a se chamar São Basílio, quando uma última torre lateral foi construída justamente no túmulo do São Basílio. E essa ficou sendo a catedral, em homenagem à conquista da cidade de Kazan, uma das maiores vitórias militares que proporcionou ao Kizar Ivan, terrível, expandiu o território para a Rússia que nós conhecemos hoje em dia. Esta catedral, dizem aí, né, que tem o formato de um fogo indo para o céu, eu não sei se é meio forçação de barra, para mim o fogo de uma fogueira indo para o céu, não sei se será que é assim, nunca vi, mas o que importa é que eu posso tocar. E o que ela tem a ver com a gente? Primeiro que fica na Rússia, e depois porque diz a lenda que o Ivan, o terrível, ficou tão satisfeito com o monumento, com a arquitetura, que para evitar que o arquiteto fizesse outra obra igual, ele deixou o arquiteto cego. Ou seja, a cegueira era um meio de punição na Idade Média, né? Que bom que agora não fazem mais isso, mas, e que resolveram, na verdade, fazer miniaturas, para o cego poder tocar e conhecer esses braquióarcos, esses detalhes, só tocando mesmo, né? Por isso que eu amo as miniaturas. Em 1917, depois da Revolução, a catedral chegou, chegaram a pensar em implodir essa catedral, né? Porque a Revolução Russa não tinha uma religião, né? Era um Estado secular totalmente, as pessoas eram, inclusive, proibidas de ter sua própria religião. Felizmente, não fizeram isso, e aqui a catedral se tornou um museu do Estado russo. E agora continua sendo um museu protegido pela Unesco e o primeiro tema do nosso História de Cego na Copa de 2018. E aí, gostaram? Mande seus comentários, mande suas sugestões. Esse vídeo foi uma parceria do História de Cego com o Mundo Afora Souvenis. www.mundoaforasouvenis.com Quer uma miniatura igual essa aqui? Igual essa aqui? Entra lá ou mundaforasouvenis arroba gmail ponto com Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!